Boa tarde, pesada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e hoje vamos falar sobre Selic, sobre taxa Selic. Tanto se fala, a Selic subiu, a Selic caiu, o que acontece se a Selic diminuiu, o que acontece se a Selic aumentar e tudo mais, mas afinal de contas, o que é taxa Selic? Então a taxa Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira. Quem define a Selic? São um bando de velho careca gordo chamados COPOM, Comitê de Política Monetária do Banco Central. Então esses caras que são o COPOM fazem uma reunião a cada 45 dias e eles definem seguindo vários índices. Ah, IPCA, índice de preço ao consumidor, taxa de desemprego, taxa de endividamento, N coisas afetam esses indicadores e eles chegam até um ponto, claro que um pouquinho de pressão política, um pouquinho de pressão dos bancos, para dizer se a taxa Selic vai aumentar ou se a taxa Selic vai cair. Então a Selic hoje, quando eu estou gravando, está em 10,75% ao ano. Já esteve mais, já esteve bem maior aí, durante a pandemia e tudo mais, a Selic foi lá em cima, foi um período de bastante incerteza econômica no nosso país, né? A gente já vive num país que não tem uma economia tão forte, que não tem uma moeda tão forte, nossa economia é muito baseada em agricultura e commodities, então isso afeta a nossa economia diretamente, não é mesmo? Então, Selic é uma sigla para Sistema Especial de Liquidação e Custódia. É o programa do Tesouro Direto, programa do nosso Tesouro Nacional. É possível você comprar títulos do Tesouro atrelados à Selic. Se a Selic subir, você ganha mais, se a Selic cair, você ganha menos. A Selic impacta de forma direta a renda fixa e de forma bem direta e subjetiva a renda variável, mas ela afeta a economia como um todo. O CDI lá, quando você investe num CDB, quando você investe numa LCI, numa LCA, que você está emprestando dinheiro para um banco, para um fundo imobiliário, para cotas imobiliárias, para cotas de agricultura, LCI, LCA, né? O índice que vai retirar isso provavelmente vai ser o CDI e o CDI é diretamente impactado pela Selic. Então, quem investe na renda fixa, quando a Selic está lá em cima, você vai ganhar mais, quando a Selic está para baixo, você vai ganhar menos. É basicamente isso. A poupança também é afetada, mas para mim, poupança nem é investimento, nem para a reserva de emergência, por mim, poupança nem deveria existir. Quem sabe os brasileiros parassem de investir nessa porcaria, não é mesmo? Mas, vamos lá ao que interessa. Quando eu falei que ela interfere de forma indireta na renda variável, é porque se a Selic está alta, se a Selic ali está 13%, 13,5%, você vai estar ganhando mais de 1% ao mês na renda fixa. Então, você dificilmente vai conseguir. Talvez você consiga bater isso com ações, talvez você consiga bater isso com fundos imobiliários, mas a renda fixa é fixa. Renda fixa é fixada, é aquele índice, e você vai receber aquilo e pronto, acabou. Você não corre risco de bolsa de valores. Risco de um gestor de um fundo imobiliário fazer uma cagada. Risco de uma Americanas aparecer um rombo de bilhões no balanço. Risco de uma Petrobras ter um escândalo de corrupção. N riscos que envolvem a renda variável. Então, os títulos de renda variável tendem, os ativos de renda variável tendem a cair valor. Por quê? Porque muita gente está investindo na renda fixa para ganhar aquele 1% garantido. A gente está em um período de inversão, porque, como eu falei para vocês, agora a renda fixa está em R$10,75, já não passa a ser tão interessante. E se a Selic cair mais ainda, se a gente conseguir bater a mínima histórica aqui da Selic lá, que se eu não me engano foi 2%, ou algo assim, provavelmente ninguém mais vai estar em renda fixa, vai estar todo mundo em fundo imobiliário, em ações, em títulos, em outros títulos, que gerem mais grana. Então, é basicamente isso que a Selic, eu tentei explicar com as minhas palavras aqui. Quer saber mais sobre criptomoedas também? Sobre um outro tipo de investimento? Sobre uma outra classe de ativos que tem outros índices, que tem outras regulações, que é um outro ecossistema? Eu estou fazendo pré-lançamento do meu curso sobre criptomoedas. Então, eu estou deixando aqui embaixo, na descrição, um formulário para você se inscrever lá, você vai me dar seu nome, seu contato, e quando o meu curso estiver pronto, eu vou mandar um desconto exclusivo, um cupom especial para você adquirir o curso. Beleza? Então, é isso aí. Muito obrigado a todos. Se está gostando dos vídeos, se está gostando do canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.